Olá galerinha do canal, o Pevo tá gravando um novo vídeo aqui, a nova série Minecraft que se lembra da outra aqui, não deu muito certo? Deu tudo errado naquela. Porque ele morreu. Não, não é porque eu morri, porque tava tudo bugado aqui na série. É porque a versão beta tava tudo bugada. Por quê? Deixa aqui, eu vou cortar o vídeo aqui pra que o bicho que carregar. Pronto, gente, aqui voltei. Nossa, devia entrar no mapa. Tem uma rovinha na panela. Nossa, não tá entrando, gente. Já te deixe poner pra você. Entra. Pronto, gente, carregou, demorou um pouco, mas bora. Não, 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 não. Mamãe, já na primeira forma que eu cobrei já consegui uma maçã, Davi. Que? Legal. Gente, troquei a minha esquina, se não é a primeira série de Minecraft, troquei a minha esquina. Olha, aqui, olha, troquei. Agora eu sou o Abóbora Nathalina, meu novo mascote, gente. Eu criou outro mascote, esse aqui vai ser o velho. Espera, o Davi também tá me copiando, né? Ah, o Davi ainda tá com a minha esquina e achou ela ainda. O Davi ainda vai dar a primeira série? Sim. Aí eu peguei, eu peguei e peguei. Parlinhos, eu vou segurar que tu vai ter uma vina. Olha. Aqui. Dá reto. Tá queima aí, né, Parlinhos? Acho que botei de novo. Três, eu vim. Três. Eu vim. Já sei, três, eu vim. Vem, vem, me segue. Será que isso aí eu assisti? Qual tem quantas delas que você tem? Não sabia subir ao Robin. Não tem gente. Nossa, nossa, me esqueci que tava gravando. Tá, bora. Uma vina. Achou, o Davi, achou uma vina já. Que bom. A gente vai mais por aqui, por pertinho, uma vina. E você não abandonou nada, eu acho. É uma nova. Que bom. Olha. Olha, a igreja tá começando mesmo. Nossa. Tá meio travado aqui. Duas igrejas. Duas igrejas, tem raridade, parece. Duas igrejas. 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 Não, não sei. Eu vou matar esse homem de ferro aqui. Deixa eu matar o homem de ferro. O que é? O que é o homem de ferro? Deixa aqui. Deixa aqui. Deixa aqui. Não vai. Tá na hora de pegar pedra, gente. Pra mim vai ser um estive. Pra mim vai ser um estive. Acho uma mina. Tá pegando. Que barulho aqui medonho. Aqui. Aí. Pega. Pronto. Cama. Você vai precisar de cama lá na frente, não é? É, lá na frente. Gente. Deixa aqui. Aqui. Okay. Estou aqui. 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 Mata. Estou aqui. Quem? Todos? Que bom. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Trampei a água, gente. Deixa eu ver quanto tempo já está. Não, Dadi. Tem água aí. Pessoa aí. Trova, deixa. Oh, não! ... humm, deixa que pé de ferro O mestre do assobio, tá bom? Peraí, olá. Olá, safado. Mas em baixo, o que o traz a este castelo? Eu procuro o mestre do assobio. Tá claro, lógico. Mas antes você assenta um pouco de chá. Eu preciso ver o mestre. Não tenho tempo pra conversar com o gulho. Então, já viu que eu sou um gulho? Verticalmente eu deixo a desejar, mas sou o gosto. Isso. Tenha sua alça e tem um bico. Claro, foco grande. Eu estou até o gulho. Não é estranho. Eu queria tanto poder assim, era assim. Claro que pode. Primeiro, vem uma má coisa. Eu vou dar espada. Isso aqui. É. É Encontrei É pra você Pega cobre Tem cobre Isso não é uma igreja É uma bíblia É um negócio aí Fazer as coisas Isso daí é só o cientista O que ele faz? Ele não é o cientista da vida Ele faz boas Isso aqui Meu amor, ele mudou Deixa aqui Dormi E dormi Alguém Acho que ele não tá dormindo Cheque Acordou, tá É verdade Já são todos meus ferros já Treze Cheque Nossa Nossa, do nada Acabou Tava assistindo aqui Desenho também Juntos Deve haver Acho que já é uma batata Daqui deles Não Não vai estar com eles Oi 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 Esse aqui Dos aldeões Que tão roubando tudo Nós Deixa aqui Eu tenho que plantar pra eles Plantar pros aldeões Acho que tá ficando muito grande o vídeo Já tá dando 20 segundos Então esse foi o vídeo, galerinha Tchau Já, Tadinho? Davi? Já? Oh, Davi Nossa E matar também Tá, então esse foi o vídeo, galerinha Tchau Deixa o like e se inscreva no canal